Música A cobrança de IPTU em um condomínio em Campinas tem gerado protestos de moradores há um bom tempo e esse fato chamou a atenção de vereadores aqui da casa. O valor do IPTU no residencial Cidade Firenze foi motivo de discussão na primeira reunião ordinária do ano quando o vereador Ângelo Barreto comentou sobre o tema. Já na segunda reunião o vereador Marcos Bernardelli foi buscar respostas aos questionamentos. Nós estivemos junto à Secretaria de Finanças, realmente há um equívoco no lançamento do IPTU dos imóveis localizados principalmente no residencial, uma vez que foi feito um paralelo, um comparativo com um bairro nobre ou pelo menos de residências nobre ali próximo. O que ele nos foi dito é que os estudos já estão sendo concretizados e nós receberemos, Ângelo Barreto, mais tardar aqui umas duas semanas, uma resposta concreta não só da Secretaria, evidentemente de algum ato do Executivo adequando a situação de fato, de direito à situação de fato que ali existe. O vereador Ângelo Barreto insistiu que é preciso uma resposta, já que os moradores não sabem se devem pagar o IPTU deste ano, cujo vencimento está próximo. O vereador Bernardelli disse aqui que na reunião com o secretário de Finanças há por parte da Secretaria de Finanças a opinião de que há um erro nesse IPTU. Isso já é bom, mas muito bom seria se o prefeito da cidade, como prefeito, e ele pode fazer isso, vereador Rossini, ele pode fazer isso diante da possibilidade de um erro, um erro grave, um erro que vai meter a mão no bolso da população, determinar que a Secretaria de Finanças suspenda o IPTU do bairro. Isso ele pode fazer. O vereador Luiz Rossini também comentou sobre o caso que se prolonga há algum tempo. Eu acompanhei uma reunião com um grupo de moradores de cidade de Firenze com os secretários técnicos da Secretaria de Finanças, ainda no ano passado. Os secretários comprometeu a fazer um estudo, rever, se fosse o caso, a avaliação do mapa de valores, e estudando também a possibilidade de anular o lançamento dos anos anteriores, que a cobrança está vindo, inclusive, de anos anteriores. Na verdade, tem um requerimento colocado, eu estou aguardando a resposta. Essa é a informação do Marcos Bernadeli, eu vou, inclusive, tentar confirmar amanhã. Se de fato há constatação, eu acho que há forma legal de resolver esse problema.